Boa tarde, antes de mais parabéns por este triunfo. Vê-se que houve muito trabalho de preparação e de conhecimento do adversário durante a semana ou não? Sim, mas olha, em primeiro lugar eu quero dar uma palavra aos nossos adeptos. É espetacular, como sempre, virmos a muitos quilómetros de casa e ter quase tantos adeptos nossos como do adversário. Segundo a palavra para o Bruno e para a equipa do Bolonenses, não é fácil em casa gerir um resultado destes. Uma equipa competente, ele tem feito um trabalho fantástico, vieram da Liga 3 e, portanto, esta adaptação é normal. E, portanto, uma palavra de força para ele, certeza absoluta, vão fazer um grande campeonato. E depois uma palavra para os nossos jogadores. Eu tenho vindo a dizer que nós estamos em crescimento e, de facto, desde o jogo do Benfica, que até foi um jogo que nós conseguimos a vitória, nós crescemos muito, fomos muito mais competentes do que no jogo do Benfica, no jogo do Porto B. Continuámos a crescer no jogo do Aves e os resultados acabaram por não aparecer. Mas nós confiamos é no processo, é naquilo que fazemos. É acreditarmos que temos que atacar melhor com o nosso adversário, defender melhor com o nosso adversário, temos que ser competentes na bola parada e hoje o jogo foi isso. O Bolonenses só criou o perigo na nossa baliza nem lança bola parada. De resto, nós conseguimos pressionar bem, evitar que o adversário entrasse na nossa área. Na primeira parte não construímos tão bem como gostávamos, queríamos ter um pouco mais de conforto e chegar melhor às zonas de criação. E na segunda parte corrigimos isso e, portanto, eu penso que o resultado é inteiramente justo. Eu lembro-me mais oportunidades claras que nós tivemos, que acabámos por não aproveitar. Mas é isto, não éramos fracos nem maus quando perdíamos, não somos fantásticos agora. Estamos no nosso caminho, continuamos a crescer e, portanto, o foco agora é já no próximo treino e no jogo da taça. E a forma unida também e coesa, como a defesa se mostra, também é importante neste tipo de jogo, não é? A defesa são todos. Claro, exato. São os 11 que estão lá dentro, os que estão de fora e que não jogaram, os lesionados, que também trabalham muito para recuperar e para ajudar a equipa, a equipa técnica. Portanto, nós temos um ambiente de trabalho fantástico e, fundamentalmente, estes três pontos, porque são só três pontos, são para todos nós que trabalhamos diariamente em prol da União de Leiria. Tudo bom para si, para a União de Leiria. Ambiente de trabalho fantástico, é aqui o que se pode retirar das palavras do Vasco Botelho da Costa, treinador vitorioso hoje no Rostelo.